A você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E dando seguimento no nosso quadro Eleições 2020, hoje estamos recebendo o candidato a vereador por Cuiabá, Daniel Alves, o enfermeiro Daniel. Candidato, seja bem-vindo ao nosso estúdio e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro Eleições 2020. A equipe que está atrás das câmaras deveria, na verdade, não chamar a equipe atrás das câmaras. Ferreira, Rosângela, vocês estão no coração do povo. Então, geralmente a gente dá importância para o que é visto. Mas por trás de toda essa cenografia, dessa equipe aqui maravilhosa, tem alguém fazendo por nós. Ok, candidato, muito obrigado. Dando continuidade no nosso quadro Eleições 2020, candidato, por que o senhor decidiu ser candidato a vereador por Cuiabá? Pela indignação. Pela indignação e a motivação que, no meu percurso de enfermeiro, um percurso de 20 anos, que eu conheço a enfermagem desde a profissão, a base da profissão, que é o técnico de enfermagem. Depois eu fiz enfermagem na Federal, trabalhando à noite no Adalto Botelho. Eu sei o que é trabalhar e ter que estudar ao mesmo tempo. Eu ficava 48 horas fora de casa, duas vezes por semana, concluí a Federal. Depois enveredei pelo caminho da gestão na Secretaria Municipal de Saúde como enfermeiro. Lá eu fui diretor de atenção básica, diretor de atenção secundária. Fui superintendente do Complexo Regulador Municipal. Só que, Wilson, lá eu pude perceber que nós podemos fazer coisas pontuais. Que, através da minha ação, eu vou atingir uma pessoa que já está bom. Você fez o bem, você fez valer o céu na vida daquela pessoa. Você pode fazer ações que atinjam 100. Mas eu percebi que, na Câmara, o poder da caneta, como dizia Aristóteles, ele tem poder para salvar e matar milhares e milhares de pessoas. Uma simples assinatura. E essa assinatura tem que ser uma assinatura responsável. E tem que ser uma assinatura que venha com princípios. Eu, enfermeiro Daniel Alves, 90333, quais são os meus princípios dessa campanha? Deus, família e saúde. A minha caneta norteará esses três princípios. Porque qualquer tipo de projeto que eu venha propor, seja ele na educação, em obras, na saúde, não tem como dar errado se tiver Deus no coração e pensando na família. Então, isso me fez pensar, conversar com a minha esposa, ser família e decidir entrar para a vida pública. Isso, mas desde quando partiu esse sentimento pela política? Esse sentimento pela política, ele... Ele... Ele é... Eu acredito que é de família, né? E... Mas, no meu caso, é a tristeza de ver tantas pessoas serem manipuladas. A tristeza de ver tantas pessoas com direitos já proclamados na Constituição Federal, com direitos já existidos em leis, e mesmo assim, não ser garantido a ela esses direitos. Que direitos que eu estou falando? Direito à saúde de qualidade, tanto aquele profissional que está na ponta, recursos para poder trabalhar, ser valorizado, ter o direito de ir e vir, ter direito ao emprego, ter direito à moradia. Hoje, a nossa comunidade, ela tem que saber escolher o seu representante. Por quê? Porque essa pandemia, essa pandemia, ela foi... Ela tocou todos de um modo geral, direto ou indiretamente. Só que ela abriu as vísceras de uma saúde que já era caótica, de gestores que já eram incompetentes com a coisa pública, com o dinheiro público, que é o imposto de vocês, que é aí que está me escutando. Então, na hora de votar, a gente tem que votar, meus queridos. Eu falo com muito carinho, com consciência, com sensibilidade. Olha a vida do candidato, olha com quem que ele anda. Porque o seu voto faz diferença. Na pandemia, principalmente aqui em Cuiabá, morreu Ferreira. Muitas pessoas... Wilson. Que não era vontade de Deus morrer, não. Eu falo isso com propriedade. Morreu por falta de medicamento. Se houve falta de medicamento, porque houve corrupção. Se houve falta de alguma coisa, porque a coisa não chegou. Ah, Deus quer tudo. Deus sabe tudo. Eu acredito nisso. Mas muitas pessoas morreram em Cuiabá por negligência, por imperícia, por imprudência. E você que está me escutindo, e você que está me vendo, você que está me escutando, você pode, de uma vez por todas, fazer com que essa pandemia seja um divisor de águas. Escolher pessoas do bem lá na Câmara. Ok. Vamos para um rápido apoio cultural. Eleições 2020. Vote consciente. Estamos aqui com a equipe da Vidraçaria Pedra 90. E o Cleverton vai falar para nós um pouquinho mais da Vidraçaria Pedra 90. Bom, a Vidraçaria Pedra 90 está localizada aqui na esquina da rua 29, sala 2, no Pedra 90. Tem um telefone para contato, hein? O contato é o 99250-5217 ou 98453-1600. Vou falar com a Daiane. As pessoas que precisam fazer um orçamento, algum tipo de serviço, pode estar entrando em contato? Pode estar entrando em contato no WhatsApp, mandar a localização que a gente vai fazer o orçamento sem compromisso. Avenida Nilton Rebelo de Castro, quadra 144, sala 2, esquina com a rua 29. É isso aí. Vidraçaria Pedra 90. Estamos de volta no quadro Eleições 2020. Hoje, recebendo o candidato a vereador por Cuiabá pelo PROS, Daniel Alves. O Enfermeiro Daniel. Candidato, fala um pouquinho para nós quem é o Enfermeiro Daniel. Eu sou o pau rodado. Sou de Minas, do Triângulo Mineiro, de Iturtaba. Cheguei aqui há 20 anos com uma mochilinha nas costas, 300 reais no bolso e uma maravilhosa esposa. Minha esposa já tinha o direito, já era advogada e eu tinha só o segundo lugar completo. E aqui, quando eu cheguei em 3 de março de 2003, até picoleseiro eu queria ser balconista de supermercado, não desfazendo essas profissões. Ou seja, eu queria abraçar o mundo. E aí, com isso, eu comecei a fazer o técnico de enfermagem, como eu disse, e fui, e fui, e fui, e fui. Hoje eu me considero um pau rodado, mas que eu amo essa Cuiabá. Eu amo essa Cuiabá que me fez ser homem, que me fez ter princípios, que me fez ter uma profissão, que me fez, me deu oportunidade para ter uma família linda, para ter dignidade. E você que está me escutando, você que está me vendo, você merece as mesmas oportunidades. Você, eu, não sou melhor do que você que me acompanha. Você merece as mesmas oportunidades. Agora, por que que elas não chegam? Por que que elas não chegam até você? Porque muitas coisas, muitas coisas que já estão na Constituição Federal, que já estão nas leis, não chegam até você. Agora eu quero dar um recado para você, mãezinha, para você, paizinho, para você, adolescente. Não deixe as pessoas dizerem para você que você não é capaz. Não deixe as pessoas dizerem para você que você é incompetente, que você não vai ser nada na vida. Quem decide a sua vida é você. Quem decide a sua história é você. Deus, carregue esse Deus e mude o custo da sua vida, querendo coisas melhores, fazendo coisas melhores, porque a sua vontade pode muito. Não queira depender sempre dos apoios de uma gestão pública. Corra atrás, emancipe, busca, saiba os seus direitos. Política também é isso, é a gente saber o que a gente quer, porque eu sei que você que me vê e você que me escuta, eu sei que está difícil. O desemprego, a morbimortalidade, a pressão alta, o diabetes, a falta de alimentação em casa para muitos. E essa pandemia veio piorar a situação. Então, na minha campanha não existe slogan. Viu, Wilson? Na minha campanha existe princípios, que é Deus, saúde e família. Sem esse tripé, nada, nada no mundo funciona. pode até funcionar, mas com outros objetivos. Não com o objetivo de enaltecer e dar dignidade para você que me vê e para você que me escuta. Candidato, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não tenha perguntado e o senhor acha interessante estar expondo as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais? Tem sim. Falar desse bairro Pé da 90, que eu amo tanto. Eu não cheguei a trabalhar como enfermeiro assistente aqui, mas como gestor, como diretor da atenção secundária e básica. Várias ações que a minha equipe produziu lá, surgiu aqui. Posso citar uma? Sim. A comunidade do Pé da 90 e a comunidade dos PSFs de toda a Cuiabá conhece um programa que se chama CISREG. Há oito anos atrás, Ferreira, Rosângela, sabe como que era feito o encaminhamento do médico que atendia aqui ao lado? Passava um motoqueiro com o encaminhamento desse médico para um especialista, juntava isso tudo e levava para a central ou para a Secretaria Municipal de Saúde. E eu tive a hombridade com a minha equipe como superintendente implantar o CISREG em Cuiabá. Foi tarefa minha, foi tarefa da minha equipe, a gente não faz nada sozinho, mas se hoje a população na atenção primária de saúde não precisa mais pegar aquele papelzinho e ficar como um nômade na rede ou aguardar um motoqueiro vir buscar alguma coisa, ela sai da consulta do médico, ela sai da consulta da enfermagem, passa ali no ambiente eletrônico, acessa o CISREG e a gente vai saber se entra na fila, tipo de especialidade e o médico e a hora e aonde consultar. Então eu tenho muita alegria de dizer que foi na minha gestão como superintendente, com a minha equipe, que foi implantado ao CISREG fazendo um vínculo com a atenção primária de saúde ao complexo regulador. E que eu amo o Pedra 90 e na pessoa da enfermeira Joyce, eu quero cumprimentar todos os profissionais de saúde, tanto da policlínica como da atenção primária e na pessoa da moradora Renilda e Sônia, eu quero cumprimentar todos os moradores do bairro Pedra 90. Ok, candidato, fica aberto as palavras para suas considerações finais, agradecimento, pedir o voto, fica à vontade. Meus queridos telespectadores, meus queridos ouvintes, eu quero que as minhas palavras cheguem até você agora, mas que antes que ela chegue, a minha visão, que Jesus possa chegar. Antes que eu toque, antes que eu fale e antes que você me ouça, que Jesus possa chegar na sua vida. Eu não estou usando Deus para pedir voto, eu estou utilizando a graça de Deus, eu estou utilizando o que eu aprendi na vida como o berço dos meus pais, que é a oração, que é a fé modifica as pessoas. e eu quero que o Espírito Santo te convença que eu estou preparado para a câmara, que eu estou preparado para um lugar que se chama Casa dos Horrores, porque eu tenho Deus como verdade e como princípio de vida. Sozinho, a gente vai ter muita dificuldade. Tomara que outras pessoas que sejam eleitas tenham esse mesmo princípio, esse mesmo propósito que eu estou trazendo de novidade. E eu quero pedir humildemente o seu voto. Daniel 90 333 Gisela Simona Prefeita 90 e Dr. Euclide Senador número 700. Vamos lá, gente! O grito Daniel Enfermeiro Daniel 90 333 Ok, candidato, que Deus abençoe o senhor, sucesso e boa sorte nessa caminhada. Muito obrigado. Lembrando a todos que a TV comunitária de Cuiabá é imparcial, não temos vínculo político nem partidário. Então você, candidato a vereador, candidato a prefeito e candidato ao Senado, entre em contato com nossa produção pelo telefone 659 9242 8062. Agende um horário, se apresente à comunidade. Eleições 2020 Vote Consciente. Música 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 Música